Jasmine realiza exame com Neymar e Gabriela Gaspar? Amiga, se você adora um babado e não quer perder nenhum detalhe, já pega a pipoca e vem comigo entender esse capítulo que só tá começando. Mas antes, já senta o dedo no like, inscreva-se e ativa o sino pra ficar ligadinho aqui comigo em tudo que ronda o mundo dos famosos. Meus amores, Gabriela Gaspar, mãe da suposta filha de Neymar Jr., revelou na tarde desta terça-feira que a filha Jasmine Zoé de 10 anos, que afirma ser do jogador, precisou ser internada. Nos stories do Instagram pessoal, a ex-modelo húngara publicou fotos da menina deitada em um leito e escreveu uma legenda em português. Esse dia chegou. Você ficará bem em breve, minha princesa, afirmou. Gabriela Gaspar, mãe da suposta filha de Neymar Jr., abriu o coração e falou sobre a expectativa e a burocracia em torno do exame de DNA de Jasmine Zoé, de 10 anos. Pois é pessoal, à espera do DNA, suposta filha de Neymar vai parar no hospital. O que vocês acharam? Deixe nos comentários sua opinião. E agora a gente aperta o cinto que vamos embarcar nesse babado que tá rondando o mundo do casal Brumar. Amigas, internautas comentaram que Jasmine realiza exame com Neymar e Gabriela Gaspar. Será que realmente isso aconteceu? Deixe nos comentários sua opinião sobre todo esse babado que é muito importante pra nós. Até agora Neymar e Gabriela não confirmaram esses boatos. Ao que tudo indica tudo isso são apenas boatos e especulações por parte dos fãs. Mas já inscreva-se no nosso canal que vamos trazer tudo em primeira mão pra vocês e desvendar todos os babados sobre a vida do casal Brumar.